Oi meus chicocos, hoje nós vamos fazer uma sopa com o resto, com a sobra de arroz. Eu soube gravizinho. Tudo que eu tinha de uma tomada, uma cebola, que eu não tinha, eu peguei para estar, sinceramente. Porque eu não faço sopa, eu faço muita sopa para dividir com o cenário e o limita. Só para esse recheio de macarrão, mas o arroz sobrou muito. Aí você vai cortar tomada, cebola, alho, quimicão, tudo que você tiver. Se você não tiver nada, faz sopa só com água. Aí você vai pegar o arroz, o feijão, o macarrão, a verdura, colocar cominho, colocar cloral, colocar um litro e meio de água, colocar na panela de pressão, tampar e esperar ferver. O marido gosta de sopa grosso, de sopa ignorante. Eu nunca acerto. Porque, tipo assim, eu gosto de sopa de qualquer jeito, entendeu? Aí, ou seja, eu digo assim, eu não posso crescer essa comida e quando eu fizer a sopa, vai, 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 vai. Ia botar com o cachorro, ia botar com o gato, ia jogar. Aí você vai fazer uma sopa. Você vai trazer. Eu sei que, graças a Deus, quando eu faço sopa, os feijos de sinal eu adoro. Eu já cabeçalho. Aí, ou seja, mistura tudo. Volta dentro da panela de pressão. Espera ferver. A minha sopa muda isso de um minuto, porque já está tudo cozinhado, né? Agora que você for uma sopa com tudo crua, aí é demorado, né? Demora praticamente 40 minutos, porque você tem que ferver a carne, porque tem toda uma viadagem por trás. Mas eu só sei que eu recebo os elogios. Não sei se é a fome, né, do outro. Mas, graças a Deus, né? Porque fica assim, sabe? É tão bom. Você tem um pouco. E esse pouco, você passa a falta, né? Da quem realmente precisa. Aí, ou seja, quando eu terminei de fazer a sopa, eu fiquei assim pensando. Sabe, Deus? Eu disse a Deus, muito obrigada, porque fica assim com um pouco. Eu posso preencher a barriga dos meus filhos e das outras pessoas. Porque não vai estourar o pús. Acho que também não é pra estourar, né? Não é pra fazer uma dieta forçada, né? Aí, ou seja, o marido não gosta de sopa com alga negra. Ele gosta de sopa de grossa. Mas eu pensei mais no menino e como eu prometi a eles que ia fazer a sopa, eu ia dar. Então, eu gosto que é água, tá certo? Mas se você não gosta de água, você diminui a quantidade, tá bom? O que vale a intenção, o que vale estar com a barriga cheia, com aquilo que você tem em casa. Se você tiver aquela amiga de confiança, chega lá e dizem, me dá um tomate, dança o bolo, eu divido a sopa. Foi o que eu fiz. Eu disse só, me arranjo uma cenoura, aí eu me arranjo uma batata, quando eu fizer a sopa, eu divido. Já é certo. Porque o Maurício só aguenta um prato, né? O marido já disse que não ia querer, porque ele disse que não gosta de sopa ralho. Ele é tão romântico. Aí, ou seja, espero que vocês gostem, que vocês vejam o like, porque o like é muito importante para o YouTube, agora, compartilhar os vídeos, tá certo? E, tipo assim, veja se o sininho de vocês está ativo, porque o YouTube falou que está ativo. Obrigada. Obrigada.